Nick, vamos testar o microfone? Oi, eu sou Nick. Bem-vindo ao Alfa. A vida é corrida. Todos os dias nos fazemos muitas perguntas. O que devo vestir? Como vai estar o clima? O que vai acontecer hoje? Como ter tempo para tudo? Mas há perguntas mais importantes, como por que estou aqui? Para onde vou? Isso é tudo? Há algo a mais na vida? Estas são as grandes questões da vida, mas raramente há tempo para pensarmos nelas com atenção. Todos temos diferentes perspectivas sobre o significado da vida e da fé. E Alfa é uma oportunidade para explorar as perguntas importantes. Aqui é um ótimo lugar para nos reunirmos e discuti-las de forma aberta e honesta. Eu sou a Gemma. Eu sou o Toby. E esse é o Alfa. É, eu procuro no Google. Google. Com certeza no Google. Procuro no Wikipedia. Na internet. Eu pesquiso respostas diferentes e depois eu tento combinar todas elas para poder tirar minhas próprias conclusões. Ou com meus amigos. Eu não penso nas questões da vida. São difíceis de responder. No Google. Ou com a minha avó. Eu medito ou leio. Quando eu tenho uma questão sobre a vida, eu pergunto para a minha família. Eu ainda não fiz perguntas tão importantes. Falo com a minha mãe, meu pai. Basicamente. Eu converso com os meus pais e com a minha avó. Procuro as respostas na biblioteca. Em qualquer sessão por lá, eu não confio nas pessoas ao meu redor. O segredo é fazer sozinho. Tem coisas que tem que fazer por conta própria. Se me sinto confusa, falo com ele. E ele me confunde mais ainda. Mas quando é algo um pouco mais pessoal, eu tento descobrir a resposta dentro de mim. Primeiro. Meus amigos me disseram que na primeira noite que foram ao Alpha, ficaram sentados no carro durante meia hora. Para ver como eram as pessoas que entravam. E depois de um tempo vendo que estavam entrando pessoas normais, eles resolveram dar uma chance. E uma coisa que pode passar pela sua cabeça é, será que vou ser o único lá que não acredita nessas coisas? Que não é cristão? Que não vai à igreja? Bom, se você é assim, então está no lugar certo. O Alpha foi criado para pessoas que não se consideram cristãs ou que não vão à igreja. Pode parecer um pouco estranho falar sobre a vida e a fé com pessoas que você nunca viu. Mas o melhor de Alpha é que se chega a fazer boas amizades ao longo das semanas. Em boa parte da minha vida, estive bem desinteressado no cristianismo. E eu acho que nunca teria participado de algo como o Alpha. Não fui criado como cristão. Meu pai era um judeu secular. Ele era agnóstico. E minha mãe não ia à igreja. E eu... Eu não tinha nenhum interesse no cristianismo. Em primeiro lugar, eu achava que era muito chato. Para mim, tudo relacionado à igreja, ao cristianismo, a religião era tedioso e triste. E fazia eu me sentir culpado, não sabia porquê, mas não queria saber nada disso. E eu também achava que era mentira. Achava que já tinha refletido sobre o assunto e tinha umas objeções intelectuais. E muito pretenciosamente me considerava um determinista lógico. E gostava bastante de discutir com as pessoas cristãs. Na universidade, eu tinha uma certa reputação por ser um ateu litigioso. Também achava que era irrelevante para a minha vida. Não entendia que alguém que viveu há dois mil anos, a quilômetros de distância, pudesse ter alguma relevância na minha vida hoje. Parecia-me antiquado e irrelevante. Mas, ao mesmo tempo, olhando para trás, agora eu sei que me faltava algo. Digo isso porque eu acho que não vivia o momento. Eu estava sempre buscando o que estava por vir na vida. Então, quando eu ia para a escola, dizia, quando acabar as provas, acho que aí, sim, vou começar a aproveitar a vida. Terminei minhas provas e depois de três semanas, disse, tem de haver algo mais na vida. E pensei, talvez quando eu saia da escola, então desfrutarei da vida. Quando saí da escola, passaram-se três semanas e então disse, tem de haver mais na vida. Achei que a resposta fosse uma namorada. Não sei como, mas eu consegui ter uma namorada e... depois de três semanas, disse para mim mesmo, tem de haver mais. E, basicamente, estava faltando alguma coisa. Eu estava querendo mais. O ator Jim Carrey disse uma vez, gostaria que todos pudessem ser ricos, famosos e terem tudo o que sonharam, para que percebessem que essa não é a resposta. Muitas pessoas sonham com um nome reconhecido, com fama e fortuna. Muitos sonham em encontrar a felicidade nas relações, carreira, dinheiro, no que for. Mas você já teve aquela sensação de que, por melhor que isso seja, terá algo a mais na vida? Sim, e geralmente a vida não é como pensamos que deveria ser. E mesmo quando acontece de conseguirmos alcançar nossos sonhos, de alguma forma não é suficiente. Não conseguimos nos satisfazer e parece que falta algo. O comediante e ator Russel Brand disse, Drogas e álcool não são o meu problema. A realidade é o meu problema. As drogas e o álcool são a minha solução para preencher esse vazio dentro de mim. Jesus disse, Eu sou o pão da vida. Em outras palavras, eu sou aquele que acalma o desejo que está no coração de cada ser humano. Jesus afirmava ser a única pessoa que pode satisfazer essa necessidade espiritual. Fred Mercury, o vocalista da banda de rock Queen, acumulou uma enorme fortuna e atraiu milhões de fãs, mas admitiu em uma entrevista pouco antes de morrer que estava muito só. Ele disse isso, Você pode ter tudo no mundo e ainda assim ser o homem mais solitário. Esse é o tipo de solidão mais amarga. O sucesso me deu a idolatria do mundo e milhões de libras, mas me impediu de ter uma coisa que todos precisamos, um relacionamento amoroso e duradouro. Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Realmente, há só um relacionamento que é totalmente amoroso e que dura para sempre, e é o relacionamento com Deus. E Jesus disse, Eu sou o caminho para este relacionamento. Talvez dinheiro. O que me faz feliz? Música. Música, sorvete e queijo. Dormir. Dormir me faz feliz. Ir à academia, ver meus amigos, sair à noite, jogar futebol. Cães. Álcool. Mulheres. Basicamente. A ideia da vida por si só me faz feliz. Opas. Mulheres. Se há algo a mais na vida. É uma pergunta muito boa. Eu não sei, eu não posso dizer. Acho que estamos aqui para aprender algumas coisas, nada além disso. Eu estou tentando descobrir, para ser sincera. Ah, não. É viver o momento. Com certeza, eu acredito que a vida é muito mais do que isso. Não faço ideia. Foi mal. Quando eu tinha uns 17 anos, eu estava sentado comendo hambúrgueres com dois amigos. Olhávamos pela janela e falávamos de algumas lojas do outro lado da rua. E de repente eu percebi que eu não conseguia ler nenhuma placa, nem se eu forçasse a vista. Então eu pedi os óculos de um dos meus amigos emprestado. E assim que eu os coloquei, eu percebi que eu podia enxergar tudo. Cores, formas, palavras. Eu fiquei impressionado como tudo era tão claro. Eu já enxergava antes, mas agora eu podia ver de verdade. Para mim, essa é a melhor forma de descrever a diferença que Jesus faz. Jesus é a lente através da qual vemos Deus. E também é a lente através da qual vemos o mundo de uma maneira totalmente diferente. Jesus disse, eu sou a verdade. Muitas pessoas responderiam a um cristão assim, olha, que bom para você, você encontrou um propósito para a sua vida. Mas isso não serve para mim. Mas se você parar para pensar, esse pensamento não tem lógica, porque se o cristianismo é verdade, ele tem uma importância vital para cada um de nós. E se não é verdade, não é bom para nós, porque estaríamos iludidos. C.S. Lewis foi um dos grandes intelectuais do século XXI, provavelmente é mais conhecido por ser o autor de As Crônicas de Nárnia. Ele disse, o cristianismo, se for falso, não tem importância. E se for verdadeiro, tem uma importância infinita. O único que não pode ser é moderadamente importante. Eu venho de uma família de advogados, então naturalmente eu quis verificar os documentos originais e as fontes. Eu nunca tinha parado para verificar essas evidências e fiquei muito surpreso com a quantidade de evidências sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Para mim, foi através da leitura destes documentos que encontramos no Novo Testamento que eu cheguei à conclusão de que é verdade. Um dos últimos casos que defendi como advogado foi em um tribunal na frente de Lord Denning, um homem absolutamente brilhante, talvez o maior juiz do século XX. Ele disse em certa ocasião que a Bíblia era o livro mais desgastado na biblioteca dele. Ele examinou as evidências com muito cuidado e chegou à conclusão de que é verdade. Um ex-professor de História da Universidade de Oxford descreveu a ressurreição como o fato melhor atestado na história. Até então eu não sabia que muitos dos pioneiros da ciência moderna eram cristãos. Descartes, Newton, Kepler, Galileu, Locke, Copérnico, Faraday, Kelvin, Pasteur. Francis Collins, um dos maiores cientistas do nosso tempo, diretor do projeto Genome Humano, que mapeou 3 bilhões de letras do DNA humano, considerado por muitos o empreendimento científico mais significativo do nosso tempo, descreveu como ele encontrou Jesus e passou a acreditar na verdade do cristianismo. Bem, na casa onde eu cresci, não falávamos muito sobre fé. Meu pai era um professor de teatro, minha mãe era uma dramaturga. Quando eu fui para a faculdade e começaram as discussões sobre a religião no dormitório tarde da noite, eu não tinha nenhum motivo em particular para dar valor a algum sistema de fé. Nunca foi algo com o qual eu estivesse familiarizado. E achava que qualquer sentimento religioso de qualquer pessoa deveria estar baseado em alguma experiência emocional. E eu não confiava nisso ou em algo baseado em adoutrinamento na infância, coisa que eu me sentia afortunado de não ter tido. Eu adorava a experiência de aprender sobre o corpo humano e todos os seus componentes. E adorava especialmente investigar a genética. Mas eu acabei, no meu currículo escolar médico, indo parar à beira do leito de pacientes doentes. Aquilo não era mais um estudo abstrato de moléculas e sistemas. Eram pessoas reais. E uma tarde, uma das minhas pacientes, uma mulher idosa incrível com cara de avó que tinha uma doença cardíaca terrível, começou a sofrer uma dor torácica enorme enquanto eu estava com ela. Por fim superou aquilo. E depois então, me explicou como a sua fé era a única coisa que a ajudava naquela situação. Ela percebeu que os médicos em volta dela não a ajudavam muito, mas a sua fé sim. E depois que ela terminou de fazer uma descrição muito pessoal dessa fé, ela se voltou para mim. Até então eu estava em silêncio. Ela olhou para mim com curiosidade e disse, No que você acredita, doutor? E finalmente eu tive que admitir para mim mesmo que aquela pergunta me fez perceber que eu tinha chegado à resposta para a questão mais complexa que os seres humanos precisam enfrentar. Deus existe? E eu cheguei à resposta sem nunca ter parado para analisar as evidências. E eu me considerava um cientista. Se há uma coisa que os cientistas afirmam que fazem, é que chegam a conclusões baseadas em evidências. E eu não tinha me dado ao trabalho de fazer isso. Eu fui auxiliado por um pastor que morava no final da rua. Eu fui até ele e fiz perguntas sobre tudo. E ele me deu um livro de C.S. Luz chamado Cristianismo Puro e Simples. Porque ele era um acadêmico de Oxford, um intelectual prodigioso, que passara pelas mesmas situações. Naquelas páginas eu percebi pela primeira vez que era possível uma pessoa chegar a crer com fundamentos racionais e, de fato, tendo também em consideração muitos indicadores a nosso redor em termos de universo e de um princípio. E a combinação perfeita de todas as constantes que determinam o comportamento de matéria e energia que parecem programados de uma forma tão precisa que tornam a vida possível. E muitas outras coisas, incluindo a minha amada matemática e o motivo de ela realmente funcionar para descrever o universo, é o que faz você pensar que o Criador deve ser matemático. Isso me levou, então, à pessoa de Jesus Cristo. Como uma pessoa da qual historicamente existiam muitos documentos, isso era novo para mim. Eu achava que Cristo era um mito e tanto quanto sua história, mas percebi, depois de ler mais, que Ele foi uma figura histórica e que temos bastante evidência sobre a sua existência e os seus ensinamentos. E até sobre a sua ressurreição da morte, literalmente falando. Naquele dia, ao lado da maca da minha paciente, começou uma jornada para mim. Uma jornada que eu não queria começar, mas que sentia que era necessária. Uma jornada que eu pensei que resultaria no fortalecimento do meu ateísmo, mas que, para minha surpresa, resultou na minha conversão. Há uma diferença entre conhecer fatos de uma pessoa e conhecê-la pessoalmente. Eu conheço o meu marido Phil há três anos, mas vamos imaginar que, antes de conhecê-lo, eu o encontrei em um site chamado Homem Ideal. Não há dúvidas de que eu teria olhado para ele e pensado, estou impressionada. E se cada página fosse dedicada a cada uma das habilidades dele? A personalidade incrível, o coração sensível, a inteligência extraordinária, as habilidades dele na cozinha. Eu pensaria, nossa, ele parece mesmo ser uma pessoa incrível. Esse seria o conhecimento intelectual, mas agora eu tenho o privilégio de estar casada com ele. E eu sei que ele é uma pessoa incrível. Esse é o conhecimento que vem da experiência de um relacionamento, e isso vem do coração. Quando Jesus disse, eu sou a verdade, estava falando de algo além da pura verdade intelectual. A compreensão hebraica de verdade era da verdade como experiência. E há uma grande diferença entre um conhecimento intelectual e um conhecimento pessoal, entre cabeça e coração. Quando uma pessoa diz, eu sei que Jesus é a verdade, não está só falando que está convencida pela evidência. Ela também está falando de experimentar uma relação com Jesus Cristo ressuscitado. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. E por fim ele disse, eu sou a vida. Eu vim para que tenham vida, e que seja uma vida plena. Jesus veio para enfrentar as coisas em nossas vidas que nos impedem de aproveitar a vida ao máximo, as coisas que estragam a nossa vida. Eu odeio fazer compras, detesto. Acho que sou alérgico às compras. Mas às vezes a minha esposa Pipa me convence a ir às compras. Logo depois do Natal, começaram as promoções, ela me convenceu a ir às compras, e nós fomos a uma loja, e compramos este suéter novo, muito legal. É da mesma cor que meus outros suéteres. E nós saímos da loja e fomos comprar um presente para ela. Fomos a uma loja medonha, que estava muito cheia. Era inacreditável. E até a Pipa não quis ficar e disse, ok, vamos embora. Então fomos andando para a saída, e assim que saímos, o alarme de segurança disparou. Os seguranças se aproximaram muito rápido e nos impediram de sair. E a multidão que estava tentando sair foi impedida, e a multidão que estava tentando entrar também foi impedida. E nós estávamos no meio disso tudo. Há seis pessoas que estavam passando pela porta bem no momento quando o alarme tocou, foram separadas do resto. Porque os seguranças queriam ver qual de nós seis tinha disparado o alarme. Então a primeira pessoa passou pela porta e tudo bem, ela não tinha disparado o alarme. Depois foi a vez da próxima, que também não tinha disparado. E depois a terceira e a quarta. E nenhuma delas disparou o alarme. Então só sobrou a Pipa e eu ali de pé. E eu pensei... Ah, meu Deus! Me casei com uma ladra. A Pipa que deve ter disparado o alarme. Então ela passou pela porta e o alarme não tocou. Então eu pensei... Ah, meu Deus! Eu estou com certeza com alguma coisa. Alguém colocou uma roupa nas minhas coisas. Eu vou ser preso. Vou direto para a prisão. E toda a multidão estava assistindo dos dois lados. Estavam assistindo o criminoso que tinha sido pego saindo da loja. Então eu passei e quando eu passei o alarme tocou. Eles me levaram para o lado, abriram a mochila nas minhas costas e encontraram lá este suéter da outra loja com a etiqueta de segurança. Eu me senti muito culpado. Mas era uma falsa culpa. Às vezes eu também tenho sentimentos verdadeiros de culpa, mas porque faço coisas que não são certas, não são boas. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Deus ama você e Ele me ama. Deus veio na pessoa de Seu Filho Jesus Cristo para morrer por você e por mim. E na cruz Ele levou toda a sua culpa, toda a minha culpa, tudo o que você já fez de errado, tudo o que eu já fiz de errado, disse de errado ou pensei de errado. E Ele morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos ser perdoados. E o perdão, como Céssile os disse, é como uma gravação da nossa vida que foi apagada na sua totalidade. E quando recebemos tal perdão, encontramos a vida e a vida em toda a sua plenitude. E é isso que Jesus quer para você e para mim. A vida em toda a sua plenitude. Uma vida plena ao máximo. Sabe, eu acho que por muitos anos eu sempre me esforcei para ser forte dentro de mim. E era como se eu só precisasse de mim mesmo e dos meus amigos. E parecia invencível. Mas na verdade, nenhum de nós é. E eu não quero realizar essa coisa chamada vida. Eu não quero realizar sozinho. E agora eu sinto que este desejo por esta luz interior é mais forte do que o meu medo, do que os outros vão pensar. E muitos já me perguntaram, mas isso não faz a fé se tornar uma muleta? Olha, talvez sim. Mas sabe o que uma muleta faz? A muleta ajuda você a ficar de pé e isso torna você mais forte. E nesse caso, com certeza, eu preciso de um pouco disso. Mas principalmente porque é muito mais do que isso. Essa fé interior também é como uma espinha dorsal que me ajuda a ficar de pé e me ajuda a ser forte quando eu estou realmente contra a corrente, enfrentando dificuldades, seja numa montanha ou preso em alguma selva, ou apenas lidando com as tempestades, as tempestades da vida. Olha, com certeza eu preciso disso. Mas no coração, a minha fé cristã diz que eu sou conhecido, sou conhecido por Cristo, que pagou o preço. Eu sou abençoado. A fé diz que somos amados independente da nossa confusão, independente de quantas vezes nós caiamos, e que Jesus, de alguma forma, me levante. E com certeza eu quero isso. Por que não iria querer? Eu achava que o cristianismo era chato, falso e irrelevante. Mas quando li sobre Jesus, percebi que não era nada disso. Jesus disse que Ele é o caminho para Deus, é o único que traz significado e propósito para a sua vida. Ele disse que é a verdade, disse que é a vida, que a verdadeira plenitude encontra-se em um relacionamento com Deus por meio dEle. Alpha é um lugar onde você pode ser você mesmo, pode dizer o que pensa e pode desafiar tudo. Nenhuma pergunta é muito complexa ou muito simples. E o seu ponto de vista é tão importante quanto o de qualquer um. E durante as próximas semanas vamos partir em uma jornada juntos, em uma aventura, para explorarmos as questões da vida, da fé e do sentido. Pense dessa maneira. Se você viver até os 70 anos, vai passar 20 anos e 3 meses dormindo, 10 anos e 5 meses assistindo TV, 5 anos e 9 meses em algum tipo de transporte, 7 anos e 6 meses comendo e bebendo. Você tem cerca de 570 mil horas de vida. Então por que não gastar menos de 24 horas se perguntando sobre as maiores questões da vida? Bem-vindos ao Alpha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri